Eu já quero bater 10 mil seguidores aqui no TikTok Até o final do ano Falta só 5, vale só 5 mil Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Tô mandando Bora Vou continuar a tua forma aí Só peço Parece que tu não pega as coisas também pra tua mãe Pra tua mãe Não pede Parece que se eu não estivesse comendo Alguma coisa do teu lado Uma pacotinha de bala Tu não ia pedir, ia me dar uma bala aí Duvido Se eu estivesse comendo um fofura com garavita Tu não ia me dar um pouquinho Duvido Duvido se eu fosse uma famosa Tipo uma cara de dinheiro Uma pessoa muito famosa que você gosta Tu não ia chegar pra mim e pedir uma foto Tá pedindo Tá pedindo Caladinho Olha a Cláudia Tá me assistindo Tá falando comigo Tá de mal comigo, garota Deixa eu te deixar careca, hein Eu vou fumar Eu fui uma árvore Cortar E eu não Só porque a pessoa Ah, você daí Tu não é posturado, garota Se eu não meia, só A nome Obrigada, Beth Coitado Coitado É coitado Me dando moral pra ela E você me dando visualização Beijo Não, não Sabe por quê, Junho? Porque tem coisas que eu não respondo Porque são desnecessárias Eu ignoro mesmo Antes da minha paz Do que um debate Coitada Oi, Guilherme Coitado Oi, Fábio Cleiton Dezenove Eu tenho doze Tenho treze Dezenove Oi, Daniel Eu não me acho Eu tenho certeza Achar Que você ainda não tem certeza Você acha que Não, eu tenho certeza Do que eu sou Entendeu? Salve Frank Peter Sabe, sabe, sabe Esse número é repetido, parceiro Tá doidinha pra Passar uma meia Coitado Brinca 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 você Brinca Marque a brincadeira Tá onde que, Cláudia? Deixa a cara aqui, garota Oi Tchau 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 E aí